Professora Cleide, o município mais uma vez, uma copa brilhante, abrangendo todos os esportes aí, dessa vez, copa de handball, é isso? Bom dia a todos, é um prazer enorme falar de esporte, então esse fim de semana teremos aí a nossa primeira copa do ano de handball, uma copa municipal de handball. A gente faz sempre as copas regionais, onde que chama Água Boa, Canarana, Vem, então essa é uma copa interna que a gente falou, uma copa que já aconteceu a de basquete, a de vôlei, final de semana passada, esse final de semana acontece a copa de handball. Essas copas é para atender um público diferente do futebol, do ciclismo, enfim, é um pessoal que joga handball, os amantes do handball, e também vai estar dando uma reforçada nas equipes do regional, que tendo para fora e para chamantina semana que vem já, então para eles é um treino, é um bom treino, é um bom teste, participar dessa copa e treinar, um treino mais puxado, um jogo mais disputado para ir bem nos jogos regionais, escolares, em Chavantina, semana que vem. Vai falar mais sobre isso o professor Fagner, que é o professor da modalidade de handball feminino há muitos anos em querência, já foi para o Coutinho, já voltou e continua sendo nosso professor. O professor Fagner vai falar aí, então, da copa de handball do final de semana. Bom dia. Nós temos seis equipes masculinas inscritas, em torno de 60, e cinco femininos, em torno de 50. Feminino, a gente vai fazer pontos corridos, todos contra todos, e os dois fazem a final. Masculino foi dividido em duas chaves, os melhores de cada chave, os dois melhores fazem a semifinal. Eu quero convidar a população para assistir o handball, hoje, a partir das 18h30, no ginásio Carlos Bezerra. Convido a todos, vai lá, prestigie nosso esporte. E, para mim, como técnico da seleção municipal sub-17 e sub-14, é uma preparação para a semana que vem em Chavantina. A gente tem que chegar lá bem, representando a seleção municipal, importante, porque, para as meninas, elas estão muito, muito empolgadas com esses jogos, porque, para elas, é um teste. Tanto as pequenininhas, do sub-14, que vão participar, já vou agradecer aos pais também, que autorizaram, porque sub-14 jogar no adulto é uma diferença muito grande. Mas, como eu coloco sempre, participe com vontade. E a população, prestigie, vai lá, torcer por nós, vai lá, conhecer a modalidade que não conhece. A gente vai ficar muito feliz. Vai até quando? Até sábado de noite. É hoje, amanhã de noite, sábado a partir das 9h30 da manhã, sábado à tarde, e sábado até as, provavelmente, umas 21h. Quando a gente faz a Copa Grande, que vem às cidades de fora, geralmente dá sempre cinco, seis times. Esse ano, deu cinco no feminino, só nosso, e seis no masculino, só nosso. Então, quando o segundo semestre, quando a gente for planejar a nossa, que é aberta, com o pessoal de outras cidades, a gente prevê um crescimento importante também. Deixar o seu convite aí, né, professora? É, isso é isso. Como ele falou, esse crescimento tudo é um fruto do trabalho do esporte educacional, que vai criando essas crianças, vai trabalhando nas escolinhas, vai levando para os jogos regionais, estaduais, e quando chegam no adulto, as pessoas não param de jogar, né, faz nem montam suas equipes. Então, você que gosta de handball, chegou agora na cidade, vá para o ginásio Carlos Bezerra, assistir bons jogos, começando hoje à noite, amanhã e sábado, e com certeza eu diria para vocês que em querência, o esporte é o lazer de querência e o handball está presente. Quero agradecer ao nosso prefeito, ao nosso secretário de educação, à Câmara do Espólito de Vereadores, por apoiar o esporte querenciano e juntos somos mais fortes. Notícias Interativa Oferecimento Ativa Telecom O melhor da fibra ótica residencial e comercial Na hora de se conectar, escolha Ativa Telecom Em Querência Ribeirão Cascalheira Ativa Telecom